Fala Feras, tudo bem com vocês? Nossa resenha, no nosso bate-papo de hoje eu gostaria de falar sobre o talento. O que você tem feito com o teu talento? O que você tem feito com aquilo que você tem de melhor? Você tem colocado numa gaveta? Você tem gastado o teu talento na frente do videogame? Ou você tem desenvolvido o teu talento para que você possa ter sucesso? Então eu gostaria de te convidar a nos acompanhar até o final, nós vamos para a nossa vinheta e nós voltamos já já. Beleza Feras? Hoje eu gostaria de falar com você sobre o talento, como você tem feito, como você tem desenvolvido o teu talento no dia da peneira. Muitos têm mandado mensagens, muitos têm comentado sobre a dificuldade que é muitas vezes a ansiedade, o medo, o medo de errar, a falta de preparação. Ao longo desses tempos, desses meses, nós temos falado muito sobre a preparação, a importância de você estar bem preparado, a importância de você cuidar do teu corpo, do teu físico, te preparar fisicamente e tecnicamente, você entender sobre o jogo e isso é importante. Mas hoje eu gostaria de falar com você também sobre o talento, como você tem usado, como você tem desenvolvido o teu talento. Algumas semanas eu estive na minha cidade natal e eu fui visitar o túmulo do meu pai que faleceu esse ano e eu estava lembrando de um livro que eu li há muitos anos, onde o autor falava sobre o talento que muitas vezes não é desenvolvido, o talento que muitas vezes não é transformado em resultado. Quantas pessoas que acabaram passando por essa vida, que morreram e não desenvolveram o seu talento. Ele dava exatamente um exemplo do cemitério e quantas pessoas que estão ali, que tinham um talento, que poderiam desenvolver um talento, talvez que pudessem desenvolver grandes habilidades naturais no esporte, na medicina, em uma série de áreas e que acabaram pegando o seu talento e por circunstâncias da vida ou medo ou dificuldades, acabaram enterrando, morrendo com o seu talento. Então eu gostaria de falar com você hoje, você que está se preparando para uma peneira ou talvez você que já está num clube, que você possa entender e você possa colocar o teu talento, possa desenvolver o teu talento, de forma que você possa alcançar o teu objetivo, o teu sonho, que você possa alcançar mais além daquilo que você já tem produzido. Que você possa desenvolver o teu talento, de forma que você possa atingir objetivos maiores. Que você não seja somente, né, a gente recebe mensagens, pô, eu tenho tentado, eu tenho participado da peneira, mas não tenho obtido êxito. Por quê? Eu te pergunto. Falta de preparação, falta de treino, falta de ter o foco, falta de ter objetivos. Então que você possa usar o teu talento da maneira correta, que você possa desenvolver o teu talento da maneira correta. Nós lançamos aí uma série de vídeos que falam sobre cada posição e agora a gente está preparando uma nova série falando especificamente sobre cada característica de cada posição, cada característica que os clubes buscam em cada posição, exatamente para poder te ajudar, para poder fazer com que você entenda e você desenvolva aquilo que você tem de melhor. Então, te prepare. Pega o teu talento e vai para cima. Não olhe para a dificuldade, não olhe para as necessidades que às vezes aparecem no caminho, né. Outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que queria saber se ele podia treinar em casa. Deve. O importante é você estar em atividade, em constante preparação. Muitos me perguntam, ah, mas eu não tenho um espaço muito grande. Improvisa. Tem uma série de treinamentos que você pode fazer em casa, principalmente em parte física. O importante é que você esteja a caminho, né. Eu sempre falo, talvez você ainda não chegou no caminho. É como se você fosse, quando você está numa viagem, você tem o começo, o meio e o fim. Talvez você esteja começando a tua jornada como atleta, esteja te preparando para uma peneira. Então, é importante que você entenda e que você desenvolva o teu talento. Não pega o teu talento e esconda ele numa gaveta. Não pega o teu talento e perca o teu tempo no videogame, no computador, à frente da televisão. Mas pega o teu talento e coloca ele em prática. Talvez você já ouviu aquele ditado, que a prática é o que traz a perfeição. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você te preparar, quanto mais você desenvolver o teu talento, mais perto você vai estar do teu sonho e do teu objetivo. Quanto mais você te entregar para os teus objetivos, mais próximo você vai estar do teu sonho, mais você vai estar desenvolvendo o teu talento e mais perto você vai estar do caminho final, do caminho da reta de chegada. Você sabe que, por exemplo, numa corrida são 50, 60 voltas. Na primeira volta você não consegue definir quem vai ser o vencedor. Por mais favorito que o cara seja, por mais melhor preparado que ele esteja, você ainda não consegue definir. Depois de muitas voltas naquela pista, é que você consegue saber quem está na frente, tem mais possibilidades de ganhar, de vencer, de chegar no objetivo final, que é a vitória. E assim também é na tua caminhada, assim também é na tua preparação. Então, use o teu talento, desenvolva o teu talento, persevere no teu talento, coloque em prática aquilo que você precisa desenvolver, seja honesto com você mesmo. Não pense que você vai, você pode até te enganar, mas num clube, numa peneira, quando estão ali vários avaliadores, eles estão te observando. Então você pode até enganar que você treinou, mas você fez um treino meia boca. Você pode até falar pro teu pai, ou pode me mandar uma mensagem, falar, eu tenho me preparado e não deu certo. Você só pode enganar você mesmo. Então a minha dica, nossa resenha de hoje, é essa. Use o teu talento, vai pra cima. Não tenha medo de errar. O não você já tem. Então coloque em prática as tuas qualidades, desenvolva elas pra que elas sejam ainda melhores. Treine, te foque nas tuas dificuldades, naquilo que são as coisas que você mais erra, dificuldade de chutar com a perna esquerda, ou chutar com a perna direita, dificuldade de cabecear, velocidade, força, aquilo que são as suas deficiências, mas aprimore, capriche, melhore, e aí certamente você vai ter sucesso. Se prepare, entenda que você tá num caminho, que você precisa desenvolver o teu talento. Não joga o teu talento de lado e deixe de fazer. Você está competindo com outros tantos que querem buscar um lugar, um espaço. Tá certo? Então, a nossa resenha de hoje é essa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Eu também gostaria de te convidar a curtir a nossa página no Facebook. Pra você dar um like lá, nos acompanhar. Também gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, se você puder compartilhar com teus amigos, pra que a nossa ideia, a nossa resenha, o nosso bate-papo possa chegar a mais jovens que talvez como você também estão procurando uma orientação, procurando uma oportunidade. Tá certo? Deus abençoe. Um grande abraço.